Obrigado meu amigo telespectador, você que nos acompanha ao vivo na TV Acabo, canal 20 e pela internet www.superitv.com Olha, eu estou anunciando desde a última quarta-feira, onde eu encontrei com o jovem Euclides Petters em primeiro suplente deputado federal e também pré-candidato a prefeito esse ano, hein? O ano passado a gente já falava, o ano que vem, o ano que vem, já chegou o ano, esse ano é um ano decisivo E Euclides Petters coloca o nome à disposição como pré-candidato a prefeito e eu fiz esse convite a ele para estar aqui falando dessa pré-candidatura, das articulações políticas, de grupos políticos e tantas outras coisas Quando eu convidei, ele prontamente atendeu, então agora nessa tarde, segunda-feira, dia 11 de janeiro do ano de 2016 eu recebo para bater um papo para falar sobre política, o jovem Euclides Petters em Euclides, muito obrigado Deixa eu baixar aqui o volume aqui para ficar bonito para todo mundo Isso, pode se cumprimentar um pouco Boa tarde a todos os telespectadores Eu queria dizer aqui que é mais uma vez uma satisfação enorme estar no seu programa Esse programa que vem levando a informação Já o programa já diz, né? O programa leva a informação de verdade, veracidade Isso é importante porque torna os telespectadores levando essa informação E eles ficam sabendo o que realmente está acontecendo na política em Valadares Euclides, eu já te perguntei como você entrou na política na última vez que você veio aqui O que te levou, essa família, foi um vereador eleito tão jovem, governador Valadares Isso aí o povo já sabe já Nós já chegamos no ano, o ano das eleições, governador Valadares E pela primeira vez na história, governador Valadares tem o segundo turno Nós já entramos hoje a dia 11 de janeiro e esse ano vai ser um ano muito corrido Como que está essas articulações? Hoje eu quero me dirigir a você como um pré-candidato a prefeito e governador Valadares Isso é muito importante ter o segundo turno na cidade do tamanho de Valadares Era para ter tido na última eleição Porque você quebra aquela barreira que as pessoas falam Ah, vai dividir, às vezes quem tem a estrutura da máquina na mão Como tem a estrutura do PT, que é a atual prefeita de governador Valadares Às vezes leva vantagem por dividir muito e eles já terem essa base política Então nós vamos quebrar essa barreira Tendo o segundo turno, nós temos a oportunidade de lançar diversos candidatos Não tem problema, porque vai os dois mais votados para o segundo turno Isso não vai levar, não vai acabar já de uma vez Tirando, fazendo igual a última eleição Nós tivemos o exemplo que a prefeita foi eleita com menos de 30% dos votos Do eleitorado de Valadares Se tivesse o segundo turno na última, nós teríamos, acredito eu, que um outro resultado Então isso é importante Dar mais opções para o próprio eleitorado de governador Valadares Escolher quem vai dirigir a cidade Isso que eu destaco O destaque incondicional do segundo turno E passa rápido, né Clíndice? Parece que foi ontem que estava aí André Merlo Rui Moreira Augusto Barbosa E a Elisa Costa disputando aí E o Jó E o Jó, tem o Jó também Não pode esquecer do Jó também não Passa muito rápido E o Clíndice, tem esse grupo Ô Milhouse, coloca pra mim a trilha baixinha aqui Tem esse grupo que muitos veem com a terceira via Outros veem como um grupo independente, né? Que é o Euclides Pettersen Quem é que faz parte desse grupo Que pode se lançar o Euclides Pettersen Como o candidato a prefeito Que hoje você está na condição de pré-candidato? Nós temos um, formamos um grupo Juntamente com o grupo do Hélio Hélio Gomes Nós estamos junto com o PMDB Que tem o Renato Fraga Tem o Edivaldo Soares Tem eu com o PTB Nós temos o Marcelo da Projecon Então isso, nós formamos esse grupo Eu não falo a terceira via Mas um grupo independente Sem ter aquele PSDB Ou então PT Ou assim, aquele compromisso Do cabo de guerra Nós temos um grupo independente Sem ter aresta com nenhum dos candidatos também Com pré-candidatos dos outros partidos Mas nós juntamos esse grupo Pra gente lançar um candidato Nós vimos que a oportunidade De mudança, de renovação Do novo Não só agora Mas provou também Na última eleição Que a política não ficou baseada Só em PT e PSDB O povo não quer Ah, porque é PT ou porque é PSDB Ela quer uma mudança Pode surgir um nome novo Eu falo não só em Valadares Você pode pegar o exemplo de Alpercata De Itumeritinga De Matias Lobato Cidades em volta A maioria das cidades Elas vieram Vem um candidato O próprio Valadares também Na última eleição Um candidato que ninguém Apostava E sem fazer parte De um grupo De um partido Que tem mais base Como o PT ou o PSDB E mostrou que Tem chance sim De ganhar a eleição E por pouco Eu queria dizer Você teve mais de 40 mil votos Como candidato a deputado federal Pelo PTB É evidente que o PTB Quer que você seja O candidato do PTB A prefeita e governador Valadares Até pela sua juventude As suas articulações políticas O prestígio que você tem com as pessoas E também detentor de muitos votos Você não tem só um prestígio Com os empresários Com os políticos Com o governador Com o senador Você também tem o voto O PTB também Almeja isso Você que você seja O candidato a prefeito Nós temos Dois nomes no PTB Hoje Que é o meu nome E do Ricardo Assunção Nós Na última eleição Nós concorremos no mesmo cargo Deputado federal O Ricardo teve 20 e poucos mil Você tem 40 e poucos mil Mas baseando só nos votos De governador Valadares Nós temos quase 35 mil votos Eu e ele junto Dentro de Valadares E não são votos casados São votos diferentes Que ele teve Eu também tive Então nós temos essa prerrogativa O PTB Foi ter uma votação expressiva Aqui como deputado federal Tanto comigo como o Ricardo Então nós temos Tanto o meu nome Como o do Ricardo Também está à disposição E o PTB tem Essa prerrogativa De ter os votos Não é o que nós estamos supondo Nós tivemos esse voto em Valadares As pessoas acreditaram Confiaram Tanto em mim como o Ricardo E votou E isso nós Chegamos a casa De quase 35 mil votos Numa eleição de prefeito O André ficou em segundo E teve 37 mil e 41 votos Numa eleição de prefeito Então nós temos Esse espaço aí Estamos juntos no grupo Tanto com o Gilson Mello Que é o presidente estadual Também como o presidente municipal Que é o Lister Queria até mandar um abraço Para ele Lister, grande Lister Nós estamos caminhando junto Eu vi aí a foto No outro lado Você, o Eros Biondini O Eros também E o Lister Que é o presidente Em governador Valadares Se o Euclides Petrasen For eleito prefeito Esse ano Em governador Valadares Abriu as urnas O Euclides foi eleito O Euclides Petrasen For para o segundo turno Teve apoio De tantas pessoas Que não queriam O PT Nem o PSDB E votaram no Euclides Que acreditaram Que é uma coisa diferente Primeira As primeiras coisas Que o Euclides Prefeito faria Para o povo de governador Valadares Porque funcionário Tem demais Euclides A máquina está pesada Falando que você vai Demitir funcionários Não Mas o que você faria De imediato Em governador Valadares É Nós temos Uma opção Eu acho que a primeira Que tem que ser usada É de colocar a casa em dia Eu falei na última entrevista Isso é igual a empresa Você tem que colocar Você não pode sair devendo Você não tem cabeça Para você procurar Ou então enxergar Outras coisas Sendo que você está Ali só naquele vermelho Então você tem que colocar A casa em dia Ver o que é de funcionário Que tem que ter mesmo Para resolver o problema Da prefeitura Fala em todos Em todas as secretarias Como na saúde Do esporte Desenvolvimento Para você ter cabeça De buscar recursos Valadares O que ela arrecada Ela não consegue pagar as contas Eu fui vereador Durante quatro anos A gente sabe O que é o orçamento Do município E o que é o custo Quando eu fui vereador Todas as coisas Que eu tentei Arrumar para o governador Valadares Foi fora de Valadares Foi no governo do estado Foi no governo federal Nós temos que buscar No governo federal No governo estadual Através de parcerias Com o que? Com deputado estadual Deputado federal Até mesmo com senadores Temos o AES Tem o Anastasia A gente tem que buscar Recursos de fora para dentro E com o que arrecada Valadares Nós temos que Gerenciar o município Com aquilo que arrecada E o que vai fazer? Vou dar um exemplo O voo livre Você faz um voo livre Hoje Um campeonato Que você leva o nome da cidade Para o mundo afora Tantos e tantos turistas Não falo só no ramo hoteleiro Mas também restaurante Enfim Todos os aspectos Você faz com 140 mil reais Às vezes o município Não tem condição De arcar com esse campeonato Mas se você Ir no secretário de esporte A nível estadual Ou então no ministro Você consegue trazer Esse recurso para Valadares Eu como vereador Consegui quase 2 milhões de reais A diversas entidades Que Valadares Não tinham recurso Estou dando o exemplo Do voo livre Mas eu ajudei muito A liga de futebol amador Verdade Mas de onde eu fui? Eu fui buscar Através do deputado estadual Deputado federal O Eros Biondini Que é do meu partido hoje O Eros era secretário de esporte Eu fui lá Ele como vereador Expliquei a situação Apresentei um projeto Regularizamos a liga de futebol amador E conseguimos o recurso Basta você ir lá buscar Mas se um prefeito Não tiver a cabeça Não tiver a condição De sair Para ir lá buscar o recurso Não vem E para isso tem que colocar a casa Em dia A paz mandou aqui O mais importante Nessas eleições de 2016 É a existência de um grupo independente Pois o povo já manifestou Nas urnas que não está satisfeito Com o PT e PSDB Querem mudanças Querem novidade Valadares precisa e merece Não há mudanças Insistindo no mesmo Temos o novo A pessoa do Euclides É um jovem competente Trabalhador Esse sim É um excelente nome Para a nossa cidade Alguém mandou aqui Eu não sei quem é Porque Pega um abraço E agradecer pelas palavras A Renata Está gostando muito do programa Você é de onde Renata Está dando os parabéns Está gostando muito do programa Obrigado O Geraldo está assistindo a gente agora Lá na delegacia de Polícia Civil Ele que é investigador da Polícia Civil Obrigado Está acompanhando O Neguete Manda um abraço para o Euclides Grande amigo Neguete Neguete Grande amigo Um abraço para você aqui E várias outras pessoas Que estão participando com a gente O Maceon Boa tarde meu amigo Sua imagem está congelada Aproveita e manda um abraço Para o Euclides Um rapaz jovem E lutador O Maceon Ferreira Que esteve aqui Um abraço Maceon A Kelinha Que trabalha no Detran Está mandando um abraço Bem especial para você Aqui agora Para o Euclides Peterson Outro para o Ceguero O Joe Washington Publicitário Carro de som Está mandando um abraço especial Para o jovem Euclides Peterson O Rinaldo Está mandando um abraço O Rinaldo do bairro São Geraldo Assistindo e falou que gosta muito de você Viu O Mazinho Neves Mandou um abraço para você Pastor Alexandre Araújo Em Vitória No Espírito Santo Acompanhando via internet E outras pessoas Que estão participando aqui com a gente Euclides Bom demais Muito bom Só mostra a credibilidade Do seu programa E o que você atingiu Lá de Vitória Está assistindo Isso aí é importante Euclides Temos aí Na condição De pré-candidatos A prefeito E governador Valadares Você que é o meu entrevistado hoje Que teve essa votação expressiva Foi um excelentíssimo vereador Para o esporte Para a juventude Governador Valadares Quando você ajudava o esporte Você prevenia de pessoas E ir para drogas O crack Tantas pessoas Que estão Famílias que estão sendo destruídas Com esse mal Temos o André Merlo Que é um pré No PSDB Que algumas pessoas acreditam Que ele pode ser mesmo O candidato do PSDB Ou pode não ser Pode ter acontecido Algumas coisas Que política como nuvem Temos o Edivaldo Soares Que está no PMDB Renato Fraga Valentim Quem é que eu não falei Leonardo Monteiro PT Marcelo da Projecon Que vem aí Fazendo um bom trabalho O Brito Que eu acho que o Brito É candidato a vereador também O Cabo Gleides Vai ser vereador também É... Questão de candidato Se não dividir tudo de novo O PT Será que não ganha de novo não? Não O que que acontece? Por ter o segundo turno É diferente a história Pode ter 5 Ou 7 Ou 8 Ou 10 candidatos Que não vai interferir Porque vai o PT Ou então vai o PSDB Ou vai o Grupo Novo Ou vai o Brito Ou vai o Edivaldo Disputar o segundo turno Vai os dois mais votados Não vai ter aquela situação Que teve na última Que dividiu E teve só Com menos de 30% Porque depois tem os apoios E vai decidir no segundo turno Então Essa é uma oportunidade Que eu falei lá atrás É uma oportunidade Da sociedade Ter várias opções Para votar Então vai ter diversos nomes Nós temos que fazer Uma campanha Assim Maciça E é 45 dias agora 45 dias Essa campanha vai ser Uma campanha Uma experiência Para todos nós Nós não sabemos Como vai ser Porque Nós estamos acostumados De um jeito Qual o tempo de campanha? Está aqui também Meu amigo Joãozinho Fazer menção aqui Do meu amigo Joãozinho Do Trielétrico Alphaville Viu? Eu não esqueci Alphaville Alphaville Joãozinho Excelentíssima pessoa Boa pessoa Só tosse para o time errado Atleticano Mas não é doidão não É meu amigo Marcelo e Léo Irmão do CNM Léo que esteve aqui Marcelo está no PRB Marcelo? Pré-candidato a vereador? Pré-candidato a vereador E também o articulador político Que está aqui Meu amigo Pedro Venans Que também é assessor Do deputado Carlos Henrique Secretário de Esportes Obrigado Registrando a presença Do Pedro Venans Marcelo e Léo E do nosso amigo Joãozinho Excelentíssima pessoa Joãozinho Gosto muito Gosto muito dele É importante lembrar Nós também do PTB Tanto eu O Ricardo O Lister Que é o presidente Nós estamos Vamos fazer uma campanha Maciça Para a juventude Tirar o título de eleitor Muito bom Conte comigo Conta com esse programa Conta comigo no carro de sonda O que você quiser Que é excelente Nas escolas Nas escolas Com apoio do cartão eleitoral Isso Também do judiciário E toda a imprensa Isso é importante Porque vocês que A gente fala de boca a boca Vocês aqui Uma frase que vocês falam Atinge milhares de pessoas Então Isso é importante A gente fazer Não só o PTB Mas eu acredito também Os outros partidos Fazer essa campanha É maciça Para a gente ter o segundo turno Jovens de 16 a 18 anos Que não é Não é obrigado Tirar o título Mas vocês irem Para o cartório Tirar o título Que é a oportunidade De a gente mostrar De a gente votar E dirigir Como nossa cidade Vai ser conduzida É agora com Com o voto Não também só esses 16 A 18 anos Mas também aquelas pessoas Que moraram fora Estavam nos Estados Unidos Então Estavam em outras cidades Chegou A regularizar Regularizar É tão simples O cartório eleitoral ali Do lado do mergulhão Na Minas Gerais Do lado do ilusão É tão simples Você leva a identidade Um comprovante de residência Você regulariza na hora Não tem burocracia nenhuma Ô Milhão Troca a trilha Para mim fazendo favor Agora que eu vou Fazer duas perguntas Aqui Para o pré-candidato A prefeito Em governador Valadares Pelo PTB Euclides Péter Sem Duas perguntas Aumenta a trilha Fazendo favor Na opinião do Euclides Péter Você acha que Para o Edivaldo Soares Ter a sua candidatura própria Ele tem que sair do PMDB Que no PMDB Ele não será o candidato Ele tem o Edivaldo Em qualquer partido Eles querem ele Como um candidato a prefeito Primeira pergunta é essa O Edivaldo será que tem Essa candidatura dele no PMDB Outra pergunta André Merlo Deu um tiro no pé De ir para o PSDB Essas duas perguntas Com pré-candidato a prefeito Euclides Péter Acertaram Os ponteiros Então não vai ter esse problema A não ser que aconteceu uma coisa Que às vezes tenha que sair Mas com aquela Até então a conversa deles É essa E esse é o acerto Do próprio partido Que é o PMDB Eu acho que o PMDB Vai ser muito decisivo Nessas eleições Principalmente O PMDB está passando Pela situação Que pode acontecer Até do Michel Temer Assumir como presidente Do nosso país Então o partido O PMDB Ele é de suma importância Para apoio Com certeza E também Tendo condição De lançar Uma cabeça de chapa Tem dois nomes Excelentes Que é o Edivaldo e o Renato E nós estamos juntos É interessante A gente frisar isso aí Tudo vocês são O PMDB O PTB O Hélio O PTB E diversos outros partidos Não sei se é oito Ou tem que somar direitinho Mas são vários partidos Nós estamos caminhando juntos Isso que é importante Segunda pergunta A questão do André Merlo Que todos sabem Que ele tinha uma candidatura 100% garantida No PDT O Paulinho Costa Esteve aqui E falou que ele Ainda não declarou O apoio dele E do PDT A candidatura do André Merlo Que tudo pode acontecer Perguntei ao Paulinho Costa Paulinho Costa Vocês vão apoiar o André? Não, ainda não Nós decidimos nada Ainda não Temos que sentar Temos que conversar Eu não acompanhei essa entrevista Ele falou dessa maneira Paulinho Costa com o André Merlo Ainda não Temos que conversar Uai, você não vai caminhar com o André Ainda? Não sei Não tenho apoio dedicado a ninguém Muito menos do PDT A candidatura do André No PSDB O que o Euclides acha dessa ida? Eu já perguntei Pergunto novamente Porque a televisão muda muito Os telespectadores Vou postar na internet de novo O YouTube Com toda a firmeza e clareza A ida do André Merlo Para o PSDB Euclides Eu com Eu falo Pode baixar um pouquinho Meu Raul Eu falo com toda a firmeza Que Acho que o PSDB Aqui em Valadares Tem um nome que é o Morão Eu acho que é Muito forte É Que sem comentários É um nome que Viria candidato E o povo já está acostumado Com o próprio Morão No PSDB O André Teve O sucesso que teve Na última eleição Mas em outro partido PDT Que não é o PSDB Nem o PT Então o que que acontece Agora ele veio pro PSDB Na última eleição Foi uma situação Que às vezes ele bateu Em cima de não Compartilhar com o cabo de guerra Ah o PT PSDB Mas ele vindo pro PSDB Também tem um grupo enorme Que já tem um trabalho Prestado na cidade Então nós não sabemos Eu não sei como avaliar Isso aí ainda Vai ser na eleição Que nós vamos sentir Qual o decorrer Disso aí De ele ter vindo Você acha que ele corre algum risco De não ser o candidato do PSDB? Não Eu acho que ele não Foi acertado Pelo ser o candidato As conversas que eu tive Até com o próprio Morão O André também E com outras pessoas chiquinhas Tipo vem pra cá Que você tem garantido Que você é o candidato Ele foi pra lá Pra ser um pré-candidato Mas Ser um soldado do partido Como o Morão Tá tendo essa resistência De ser o candidato a prefeito Ele é o que mais Tá trabalhando Tá correndo atrás Pra ser o candidato Acredito que ele Em segundo lugar ali Se não for o Morão O André é o nome Mais cogitado Mas não sei avaliar Ainda se ele Perdeu ou ganhou Com a saída dele Pro PSDB Meu amigo Joãozinho Do Trielétrico Alphaville Tem alguma pergunta Para que eu repasse Aqui pro Despeta-se? Não? Meu amigo Pedro Venancio Alguma pergunta? É, é bom a gente Destacar aqui Que o Joãozinho Já vem fazendo um trabalho Em parceria com a gente Lá no Carnapina Isso Tá chegando o Carnapina Tem seis anos, né, Joãozinho? Agora Vou mandar até um abraço Pro Balu Balu Meu amigo Zé Carlos Enfermeiro Toda a direção Lá do Carnapina Tem o Carnabretas Também Tem o São Pedro Folia, né É o Esquenta São Pedro, né É Esquenta É Esquenta o São Pedro? Tá decidindo São Pedro não tá acertado Ainda não Tem lá perto do bar Do Serginho Que é o Carnabretas Carnabretas Tem o Trupico Do Lala Não, falando já Dos carnavais em Valadares Tem o Trupico do Lala Tem muita coisa Carnavais fora de época O que acontece Que é Tem seis anos Tem seis anos, né Seis anos, Joãozinho Parabéns, viu Boa pessoa Coloca uma qualidade no som Beleza Ajuda o locutor Pedro Benaz Pergunta para o jovem Euclides Pettersen Euclides do PTB Vai mesmo lançar Candidata a prefeito Em Valadares Ou vai caminhar Com o PTB Como sempre caminhou A pergunta do Pedro Foi o seguinte Às vezes está longe Do microfone Ele perguntou Euclides Pettersen O PTB Vai mesmo lançar Um candidato a prefeito Em Governador Valadares Ou vai caminhar Com o PSDB Como sempre caminhou Pergunta Do assessor parlamentar E articulador político Pedro Benaz Ao pré-candidato Euclides Pettersen Nós já temos um acerto Com o presidente estadual E o presidente municipal O presidente estadual É o deputado Gilson Mello E o presidente municipal Lister Que nós vamos Nós somos pré-candidatos Tanto eu Como o Ricardo Assunção Nós vamos decidir Qual o melhor nome E tanto nós Como o PTB Como o partido Do Hélio O partido Do Edivaldo Do Renato Nós estamos Como pré-candidato Para lançarmos Um nome Desse grupo E vamos avaliar Isso lá na frente Para ver qual o melhor nome Através de pesquisas Mas sempre junto Para ver qual a melhor opção De a gente Tornar Esse grupo independente Uma candidatura viável Para dar altura Da população De governador Valadares Deixa eu falar Algumas pessoas Que estão participando Com a gente aqui Rapidamente O Douglas Da Multimídia Informática Na rua Caio Martins Acompanhando Vamos lá Pergunta para ele Se ele não tem receio De ganhar Essa prefeitura Quebrada do jeito Que está Caso você ganhe Eu não tenho receio Porque eu não tenho medo De trabalhar A gente não pode ter Receio De enfrentar um problema Que nós sabemos Que a prefeitura De governador Valadares Hoje nós estamos Enfrentando um problema Até da captação De lixo Pavotec Hoje que presta serviço Ao município Não está recebendo Mas às vezes O gargalo O ralo Está indo para outros lugares A gente tem que ter Coragem de entrar E cortar Na própria carne E não ficar com medo De fazer Ah ele vai entrar Às vezes vai tomar Uma atitude E nunca mais Ele ganha política Não Tem que fazer Uma política Para governador Valadares Para a cidade Não é para manter Um nome Para me tornar deputado Depois Ou voltar A ser prefeito Nós temos que fazer Uma administração Para atender A cidade Temos que fazer De acordo Com uma empresa Gerenciar uma empresa Tem tanto Para gastar Nós vamos gastar Tanto Qual que é a prioridade A saúde Qual que é a prioridade É a segurança Vamos investir No que precisa Isso que é importante Mas que é uma situação difícil Que a prefeitura De governador Valadares Está passando Ela está Primeira coisa É acabar com os gastos Que está tendo Que não tem necessidade O Douglas da Multimídia Deixa eu ver Quem mais está mandando aqui Não para de chegar aqui Você tem como conseguir Recursos para a cidade Perguntar a você Você tem como conseguir Recursos para a cidade E lembrar Que você já fez isso Como vereador Pelas instituições De caridade Você tem dessas instituições Você como vereador Você conseguiu recursos E ajudar aí o Clídez Nós ajudamos A Briga Esperança A Briga Esperança Nós arrumamos o veículo Arrumamos reforma Para a cozinha Reforma para diversos A Liga de Futebol Amador A Liga de Futebol Amador Nós conseguimos Todos os anos Que eu tive como vereador 2010, 2011 2009 também Nós conseguimos recursos Para fazer o campeonato Isso foi quase Foi uma base De... Não lembro mais o valor Mas foi quase 500 mil reais Que nós conseguimos Colocar na Liga Para desenvolver os campeonatos Cidade dos Meninos Nós conseguimos veículos Conseguimos reforma Conseguimos Essa quadra agora Que inaugurou lá Agora há pouco tempo Com a irmã Marinês Foi o que nós conseguimos Através do Eros Biondini Lá dos Velhinhos Santa Luzia Às vezes a gente esquece O número de associações Casa da Menina Foi... Só as que nós não conseguimos Foi por falta de documentação Mas todas que estavam certas A questão da documentação Contador E... E o jurídico Nós conseguimos o recurso E fizemos uma boa ação Porque são pessoas Que realmente precisavam Desse apoio Euclides Sou a Terezinha Pinheiro Abiali Resido na rua 18 Na ilha dos Araújo Sou prima do Edivaldo O pai Dele era irmão da minha mãe Há duas eleições Tenho anulado meu voto Porque em 15 anos Nunca vi É... Ao menos Um conserto na rua Na rua 18 É um buraco puro Dizem que consta na prefeitura Que essa rua É asfaltada Que previdências você Pretende tomar É... Acerca disso Tenho familiares Na família Péter Além de amigos Essa senhora sempre acompanha Aqui a rua 18 Na ilha dos Araújos Ela falou que é Uma situação Complementar Eu acho que o Euclides Até mesmo Não sendo agora Nenhum cargo político Você pode intervir com essa senhora E o Euclides Pedir para dar um... Algum... O que que acontece A gente tem que cortar o mal Pela raiz O que eu falei lá atrás Nós temos uma operação Tapa buraco Aqui na cidade Que eu... Como vereador Eu... Fiz diversos requerimentos É... Denunciando E cheguei a medir E tirar a foto Até lá do lado Do parque de exposição Nós temos um tapa buraco Na nossa cidade Que tampa o buraco Daqui a... Trinta dias Você pode ir lá Com o buraco que está aberto de novo O mesmo buraco É um paliativo Eu cheguei a mostrar Até uma empresa de fora Que estava fazendo Em Uberlândia É um... Um tapa buraco É um asfalto emborrachado Que ele não solta com chuva Ele não solta Ele não trinca Às vezes O jeito que você está fazendo Está fazendo Da forma errada Faz para economizar Então você conserta aquele... Vou dar um exemplo aqui, gente Um exemplo simples Que é ali atrás da exposição Na beira do rio Aquela rua ali Toda vez ela está emburacada Arruma Porque vai ter a exposição Ou então vai ter o GV Folia Ou vai ter um outro evento lá Arruma os buracos Daqui a trinta, quarenta dias Você pode passar Que os buracos estão do mesmo jeito E não são buracos novos São os mesmos buracos Então Às vezes está pagando um serviço Que não está resolvendo o problema E está faltando aí Onde é que a pessoa precisa realmente O dinheiro está indo errado De um lado E está deixando desamparada Uma pessoa que realmente precisa Igual a ela Tem lá no Turmalina Tem no Santa Rita Tem no Carapina Pessoas que tem buraco lá Que tem anos Que não são consertadas E adianta ligar Não tem uma força-tarefa Não tem Um atendimento Uma altura Que realmente precisa O meu amigo Walter O meu amigo Milhão Você coloca pra mim agora aí A procura da felicidade Fazendo favor aí Essa trilha que eu gosto tanto dela É a procura da felicidade O Tinem está mandando um abraço Bem especial pra você Está acompanhando a gente agora O Giovanni, pregador Do bairro Carapina Parabéns pelo programa, Hérgul Estouço por você Abraço para meu amigo E parceiro Euclides É o Tinem O Tinem Você sabe quem é, né? Grande abraço A Josiane Acompanhando a gente também Euclides Eu coloquei essa música Porque eu vou te falar algo aqui Muita gente Tem imagem de você Como uma pessoa Que nasceu em berço de ouro Mas não Não sabe que você foi cedo Para os Estados Unidos Aprender a fazer azulejo Como foi essas dificuldades Essa vida aí Eu costumo falar Que eu sou um valadarense nato Porque eu nasci Governador Valadares Vivi aqui Desde os 31 anos Só saí Igual todo valadarense Por falta de oportunidade De emprego Meu pai passou Por uma crise financeira Eu fui Meu pai foi Para os Estados Unidos E eu também fui trabalhar Igual todo valadarense Que por falta de oportunidade Eu tive essa Eu tinha na época Eu tinha um visto Fui para os Estados Unidos Trabalhar De lá encontrei Diversos amigos Que estavam lá Não só de lá Mas da região Aqui toda Então foi o único período Que eu morei fora De governador Valadares Mas fui quando eu tinha 17 anos Para trabalhar Isso Para trabalhar As pessoas acham que Ser um berço de ouro Não Mas você Não Sempre trabalhei Para trabalhar diante das dificuldades da vida Você foi obrigado a ir trabalhar E lutar Para poder vencer Para conseguir as coisas É Tanto que eu fui formar agora Eu formei em Direito Isso eu vi as fotos Eu tive Às vezes Se eu tivesse a oportunidade De ter estudado antes Eu tinha formado Mas eu fui trabalhar primeiro Fui acompanhar meu pai Que já estava lá Depois que eu voltei Aí fui candidato a vereador Com os 18 anos Aí não ganhei Mas voltei para lá de novo Trabalhei E na outra Que eu voltei Aqui para o Brasil Que eu fui candidato a vereador Que eu tinha 22 anos Que eu ganhei a eleição Euclides É Mas trabalhei lá E sentava Lá Brasileiro É Lá é tailman É tailman É Mas Foi um trabalho assim Excelente Que eu aprendi E aprendi E eu acho que todas as pessoas Tinham que ter Essa oportunidade As pessoas que não têm A oportunidade aqui Que tiveram a oportunidade De morar no outro país Para entender a cultura De outro país Não só do trabalho Mas também Para você ter aquela A realidade De outro De outro país Isso é muito importante Você ajuda Você cresce por dentro Euclides A Vanessa A Vanessa Que aliás É do meu bairro Bairro esse Vila Mariana E aliás Ela é muito bonita Aqui Estou vendo a fotinha Dela aqui Está perguntando Se o Euclides Pettersen Ela perguntou O popular Namorado Eu vou falar ao contrário Está perguntando Se o Euclides Pettersen É casado É namorada Tico-tico no fubá Está solteiro Pode passar o whatsapp Para ela Como é que é Está perguntando aqui Não Eu não sou casado não Eu tenho uma namorada Camila Até mandar um abraço Para ela Um beijo Mas não sou casado não Tem Mas tem namorada Tem namorada Tem namorada É minha filha A Vanessa Ele tem namorada Viu Aqui Eu vou voltar agora Fazendo quatro perguntas A outra trilha Volta É a outra trilha Aquela trilha de pânico Dá vontade do Euclides Sair daqui Correndo aqui Falar É pelo amor de Deus Não faz isso não Coloca a trilha de pânico aí Não é a procura da felicidade não Coloca aí para mim Fazendo favor aí Meu amigo Val Aquela desesperada Dá vontade do Pedro Largar o telefone ali O Joãozinho Fica desesperado aqui ó Eu vou para o intervalo comercial Em nome da Frigo Leste O melhor da carne E da Chácaras Intervalo comercial De um minuto e trinta segundos E volto concluindo tudo aqui Ao lado do jovem Pré-candidato a prefeito Em governador Valadares Ele que teve Quantos votos para deputado federal? 42 mil 523 42 mil 500 E tantos votos Como deputado federal Com o número 14? 15 14 e 15 Um abraço Para o nosso amigo David O baiano Foi um dos 14 e 15 para mudar 14 e 15 para mudar Não é? Sucesso do Dingo Sucesso total Do baiano É um minuto e trinta segundos Eu volto ao lado do Euclides PTC Meu amigo Milhouse Volta aí Roda o break comercial Volto já Ó, voltou já? Eu estou aqui comendo unha aqui Você não fala nada comigo Corta essa trilha aí Porque a trilha está alta Meu amigo Volta Obrigado Obrigado meu amigo Joãozinho Salvinho O meu amigo Gil Washington Manda um abraço bem especial Para você Meu amigo Pedro Venancio Obrigado pela presença Meu amigo Marcelo e Léo A câmera aberta agora E a trilha aqui Fazendo favor aqui É... Eu estou recebendo hoje aqui Euclides Peterson Que teve mais de 40 mil votos 42 mil e 500 e tantos votos Precisa ter 500 votos É uma luta É 600 votos É uma luta 42 mil e 500 e tantos votos Meu amigo Mostra que o camarada tem prestígio Tem influência E tem cheiro de povo Euclides Peterson Por que que você quer ser Prefeito e governador Valadares? É... Primeiramente É... Eu falo prefeito e governador Valadares Estou colocando meu nome à disposição Por quê? Acho que eu tenho Que eu tenho mais de valor É minha juventude Minha força de vontade É a garra Eu quando eu fui vereador Eu lutei por Valadares Para conseguir recurso Porque recurso existe Hércules Tanto no âmbito que eu falo Federal E no estadual Basta a gente ter força de vontade E contato Isso eu já provei como vereador Isso é uma experiência enorme Você ser vereador Na cidade de governador Valadares Eu posso falar Que eu tenho essa experiência Para me assumir um cargo Do nível de prefeito de Valadares E outra A gente sabe Das dificuldades Que o município tem Que eu... Quando eu fui vereador Lá atrás Nós enxergamos as dificuldades Que o Valadares tem E que eu faço até Que um apelo Até a comunidade Governador Valadares Para colocar um novo Para mostrar Tirar Você é de governador Valadares? Você é natural do que? Eu como filho de Valadares Eu posso falar isso A gente A juventude em Valadares Hoje Eu falo até Pela minha campanha As campanhas que eu disputo A gente chega a emocionar O tanto de jovens Que mostra aquela garra Não é comprado não, Hércules Não é pago não É pessoas que vão lá Vai lá no birô da gente Prega Eu acredito na juventude Nós temos que dar Essa oportunidade Nós nunca tivemos Um governador Valadares Por isso eu coloco Meu nome como pré-candidato Eu não sou candidato Eu sou pré-candidato Aguardando o partido E o grupo É para isso A gente quer ver Essa juventude Para a gente mostrar É serviço A gente tem honra E ter aquela Compensação Que você está ajudando A cidade Minha filha Está crescendo São meus pais Que viveram aqui Isso que é importante Minha mãe que vive aqui Eu falo Isso é porque A gente tem Essa vontade De vencer E mostrar Para Valadares Que Valadares Tem como Recuperar Credibilidade Credibilidade Que eu falo Não é de político A ou B Não É da cidade Nós estamos Em um entroncamento De três BRs Nós temos a oportunidade De um porto seco Em Valadares Nós temos a oportunidade De captar recursos Para mostrar Aqui para a cidade Governador Valadares Que nós temos condição De trazer diversas empresas Para que? Para gerar emprego Para não fazer igual eu fiz E para os Estados Unidos Buscar Uma oportunidade Lá fora A gente pode ter aqui Aqui nós temos Diversas faculdades Estão saindo tantos e tantos Jovens formados Que poderiam ficar aqui Estão indo para outras regiões Para Vitória Para Montes Claros Para Belo Horizonte Poderiam estar aqui Morando aqui Junto com a família Mas para isso A gente precisa de que? É de dar Credibilidade A cidade de novo E dar incentivo Para essas pessoas Essas empresas Virem investir Na nossa cidade Como agora A minha bandeira Como deputado federal Eu falo Um dos motivos Que eu vim Candidado de deputado federal É de incluir Valadares E a região Na área da Sudênios Para que? Para dar incentivo Para essas empresas Para estar instalando aqui Para não ir para Montes Claros Para as outras regiões Como Belo Horizonte Espírito Santo Por quê? Porque Valadares Tem como fazer isso Tem como fazer um porto seco É um entroncamento Igual eu falei De três BRs Está aqui no eixo Isso Nós temos uma linha ferra Isso tudo conta Só que nós estamos deixando Passar os anos E Valadares Está sobrevivendo Graças aos comerciantes A verdade é essa Aliás Está acompanhando a gente agora O André Do supermercado Coelho Diniz É um abraço A família Coelho Diniz São pessoas que Geram emprego Na nossa cidade Que eu acredito Que um prefeito Para assumir uma cidade Um empresário Igual o Coelho Diniz Não falo só eles Mas os outros também Marcando o Big Mais Nós temos que sentar E falar Gente, o que vocês estão precisando E não é lá Mandar fiscal É ficar perseguindo Falo no âmbito da lei Tem que cumprir a lei Entendi Perseguição fora Inventando as coisas E causando Ah, é porque um lado do ar Falou que está apoiando e tal Comerciante Igual o Coelho Diniz Eles não envolvem política E outras empresas também Mas eles querem ver o quê? A cidade crescer Porque a cidade crescendo Eles também crescem Eles geram mais emprego Então nós temos que ajudar O quê? Às vezes nós também Estão preocupados Em outras coisas Estão esquecendo De dentro de casa Valadares é o que é hoje É graças aos comerciantes A verdade é essa Então É com essa vontade De mudança Com essa força de vontade Essa garra Que eu coloco o meu nome Como pré-candidato A prefeito Governador Valadares Ao lado do Jovem Euclides Espera Se tem alguma outra pergunta As pessoas que estão aqui Se quiser fazer alguma pergunta A Fátima do Santa Helena Fala com ele Que eu ajudo ele Sem ele me pagar nada A Fátima do bairro Santa Helena Mandou para você aqui Um abraço para a Fátima Muito obrigado A sua disponibilidade E vamos ver a oportunidade Do que está passando A gente dá um abraço E aqui Minha namorada está mandando Um milhão de mensagens para mim Aqui Deixa eu ler as mensagens Que ela está mandando aqui Para você aqui Saudades de acordar sorrindo Ao seu lado Com você me beijando Com um copo de suco Eu te amo tanto Desculpa Queria ser perfeita para você Como sempre pensava Os que eram seitos Um para o outro Estou sentindo a falta Do seu beijo Dos nossos Estou te falando sério O programa ao vivo É assim mesmo Quero te mostrar Todos os dias Que te amo Meu Deus do céu A Terezinha Mandou te perguntar Aqui O Cris Para a gente finalizar Pergunta ele Se ele é parente De Dutra Pettersen Doliris Pettersen Sou parente Ela está perguntando Deve ser só parente São primos Do meu pai São de Tomeritinga É isso mesmo Aí Terezinha Respondeu A sua pergunta Falar com a Terezinha Eu sou filho do Geno Marcos Era primo da Doliris Pronto Terezinha Beleza Daí dos Araújos Pô vai eu Euclides aí Na rua 18 Tomar aí Aquele cafezinho Gente Um bate-papo Super agradável Ao lado do Euclides Pettersen Que é o pré-candidato a prefeito Eu inicio hoje No programa Veracidade Essa rodada Com os pré-candidatos Até quando a lei permitir E o primeiro a ser Convidado E ele vai estar aqui de novo Fazer duas rodadas Com ele Edivaldo Soares Renato Fraga André Merlo Leonardo Monteiro Todos que se colocam Na condição Tem mais algum outro Do Jó A Rosemary Mafra Quem é que Que for verdadeiramente Candidato Estou falando Estes camaradas Que estão gritando Falando bobeira na rua E não Para ser candidato A vereador Estou falando Quem é verdadeiramente Um pré-candidato A prefeito Já fez E vai fazer Para o governador Valadares Então com muita alegria Euclides Parabéns aí Pela sua força Pela sua juventude Parabéns Pelas suas articulações Parabéns Pelas sua influência Política E o seu prestígio Com o povo Que esse prestígio Com o povo Te rendeu aí Mais de 42 mil votos Muito obrigado Eu que agradeço Mais uma vez A oportunidade De estar aqui No seu programa Para mim É muito importante Isso Porque a gente Tem a oportunidade De falar E falar Para diversas pessoas Ao mesmo tempo E falar a verdade Nós estamos falando Aqui com coração Isso que eu falei Aqui é coisas Que eu tenho vontade De realizar na minha vida E estou colocando Eu queria dar até Um lembrei De vontade O saudoso Ronaldo Perinho Um dia eu estava Sentado com ele Falei Ronaldo Mas como é que você conseguiu Você foi deputado federal Você foi prefeito De Valadares Você conseguiu Foi Acho que ele chegou a assumir Até a presidência Porque na época Ele era o vice Presidente da câmara E eu fui lá em Brasília Eu vi a foto dele lá Como vice-presidente No sagom Dos vice-presidentes E eu falei O Ronaldo Como é que você conseguiu Isso tudo Ele falou assim Euclides Eu daria O que eu tenho hoje Em troca do que você tem Eu falei Mas eu Ronaldo Eu não tenho nada Ele falou A sua juventude Coloca seu nome À disposição Em diversas vezes Que você puder Porque você tem A juventude O que você tem De melhor O que você tem De mais valor Para oferecer Para o povo É a sua juventude É a sua juventude É a sua força De vontade E é o que eu estou Querendo fazer Colocando meu nome Como pré-candidato É para isso Para mostrar serviço Para colocar Essa garra que a gente tem Todo mundo já foi jovem Ou é ainda Então sabe O que eu estou falando Então essa força De vontade Eu estou colocando À disposição Para me ajudar A minha cidade Obrigado Meu amigo Volta Coloca para mim Fazendo favor Ao lado do Euclides Peta Dessa manifestação Que aconteceu hoje No centro de governador Valadares Dos garis Reivindicando Da prefeitura municipal De governador Valadares Que passa o dinheiro Para a Pavotec Para eles estarem recebendo Uma situação Um tanto quanto lamentável Coloca para mim Fazendo favor Essa manifestação Dos garis Hoje Na porta da prefeitura Municipal de governador Valadares Quando você colocar Eu chamo Que você editou Isso Enche a tela E depois As boletas atrasam Olha eu sou Ergologias Programa Veracidade Sou aqui agora Na porta da prefeitura Municipal Onde dezenas de pais De famílias Estão fazendo reivindicações Na real O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte A princípio Que nós estamos Há vários meses Quem acompanha a cidade Há vários meses Nós estamos saindo Nas ruas Para poder Ter o salário de No começo E todo mês Será que todo mês Vai precisar da gente Que vem aqui O aluguel já está atrasado A água já está atrasada A luz já está atrasada Não tem mais As nossas latas já estão vazias As boletas As boletas já estão Tudo atrasado Entendeu? E eu gostaria de saber Até quando Nós vamos viver Essa situação Aqui estão meus amigos Meus companheiros de trabalho Entendeu? E a princípio Eles se informaram Que vai pagar a gente Até quinta-feira Até quinta-feira Tem quanto tempo de atras já? Olha O dia certo era sexta-feira 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 Mas já é o suficiente Mas direto Vocês estão vindo aqui Eu já vim A situação já está começando A ficar chata Entendeu? Já está começando A ficar incômoda Porque você já Você está trabalhando Mas você não está Então por culpa da prefeitura Vocês estão sofrendo E a população também Acaba sofrendo E não é a primeira vez Que acontece Não é a primeira vez Não é a primeira vez Aqui tem uma musiquinha Que vocês estavam cantando Vamos fazer um coro geral Vamos ver como é Agora a cidade vai perder Agora a cidade vai perder Acabou o caô O gari não tem valor O gari não tem valor Acabou o caô O gari não tem valor O gari não tem valor Quem que é isso? Eu sou gari Mas não sou lixo Quem que é isso? Eu sou gari Mas não sou lixo E fudeu O gari não recebeu Fudeu O gari não recebeu E fudeu O gari não recebeu E fudeu, o gare não recebeu A prefeita não pagou e a cidade está fedendo Uh, vai vendo, uh, vai vendo A prefeita não pagou e a cidade está fedendo Uh, vai vendo, uh, vai vendo Tá no ar? Câmara aberta aqui ao lado do Euclid Espeto, esse aqui, ó Pode dar a câmera aberta aqui? O Euclid, a gente estava indo embora, mas a gente não poderia encerrar esse programa Sem falar, ele que me lembrou aqui De uma pessoa que sempre vem aqui E amanhã ele é aqui Pode encerrar o programa, mandando um abraço Não poderia deixar de lembrar do Zé Altino Pessoal, acho que é super preocupado com o Cercos também Amigo do seu pai E pode ter certeza que é uma pessoa que eu admiro muito Não só ele, mas também a família toda Grande abraço, tá, Zé Altino? Voltei aqui para te dar um abraço E uma referência, até como pré-candidato também do PMDB, tá? Isso Pessoa que tem uma inteligência É um computador ambulante Levei ele numa reunião com as lideranças comunitárias E os diretores da Samarco Ele deu uma palavra que os diretores da Samarco me chamaram E falou, quem é esse homem? Gostaram tanto da conversa dele Que admiraram o que ele falou E as lideranças comunitárias 46 presidentes da associação de bairro que eu coloquei Ficaram em pé e aplaudiram o Zé Altino Machado Lá no auditório da nossa clínica, o senhor Geraldo Se você vai falar com ele de avião, ele entende Se você vai falar de garimpo, ele entende Se você fala de... De id, ele entende De biturno, ele entende De rio, ele entende De peixe, ele entende De larar azul É, e não é porque só estudou não Ele vivenciou Ele tem uma experiência de vida Que eu vou falar com vocês São pra poucos Tudo que ele... Às vezes ele estuda Mas também ele vivencia Ele tem uma visão Grande abraço, tá Zé Altino? Meu grande amigo Então, ao lado de Euclides Péter Senhor, nós voltamos Pra mandar um abraço bem especial Pro Zé Altino Machado E agradecer a você Que é o nosso telespectador Obrigado, meu amigo Marcelo e Léo Ao meu amigo Joãozinho Do Trielétrico Alphaville Ao Pedro Venâncio Em nome da Brazuco Westeruno Da Cháquinas Miura E também da Frigoleste O Melhor da Carne Estamos indo embora, né? Lembrando que esse programa Ele é em duas edições De meio-dia Às 13h45 E das 17h Às 18h45 Ao lado do Euclides Péter Primeiro suplente Deputado Federal E pré-candidato a prefeito Governador Valadares Fique na paz Do príncipe da paz Deus te abençoe Tchau